Família, no vídeo de hoje eu tenho novamente que fugir da onda gigante. Mas não vai ser só de onda não, também vai tá chovendo nessa fuga. Eu pego, me taco lá embaixo. Ah, mano, eu tô de boa, as pedras ali me pegam, velho. Alguns centímetros depois. Arrocha. Ai, caiu uma pedra na minha caçambinha, cara, na minha traseira, velho. Vai, 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 a água tá muito perto. Mas como que eu vou andar, mano, com a rabeta quebrada assim? Nossa. Cara do céu, mano, é chuva de pedra. Cara, mas é impossível. Então, muito bem-vindos a mais um vídeo fugindo da inundação gigante. Família, estou aqui com uma dó de rã, o Churubis tá ali atrás. E aí, Churubis? E aí, como é que vocês estão? Bão? Bão demais. Churubis, tem pedra na pista. Uso o botão secreto. Botão secreto? O que que você colocou no meu carro, velho? Combustível de avião. Combustível de avião. Mano, se você não tivesse colocado isso, a gente quer na água, Churubis? E aí, você viu que a pista estava toda interditada? Mano, a pista é interditada. Cara, o que que tu colocou no meu carro? Ô, meu carro tá desligando, mano. Tá desligando. Ai. Caraca, destroçou meu carro, meu filho. Ô, Churubis. Tá caindo coisa do céu? Tá caindo coisa do céu e daqui a pouco tá vindo a onda gigante. É chuva de pedra, mano. Já ouviu falar? É uma geladeira aqui na minha frente. Olha o pneu caindo aí, mano. Olha as pedras. Meu Deus do céu, é muita coisa. Uma caixa caindo. Nossa! Quase que te pegou, mano. Tu viu isso? Eu vi. Nossa, é muita coisa. Churubis, se eu fosse você, olhava pra tua direita aí, ó. Olha o que tá vindo lá. Nossa, olha a água. Olha as pedras na cabeça do Churubis. Ai. Eu só desviei, mano. Tá tudo bem aí? Eu vi um coversivo. Eu vi um coversivo. Ai. Nossa. Ô, mano. A pedra. A pedra me jogou. Caraca. Vai, vai, vai. Levanta o superpoder. Eu não consigo. Eu não tenho mais roda pra levantar o superpoder. Cara do céu, mano. Hoje vai ser difícil, Churubis. Olha a água ali perto, mano. Pode bater. Calma, meu filho. Já ouviu aquela música? As pedras te pegou? Ai, pegou. Me tocou lá embaixo. Ah, mano. Eu tô de boa. As pedras nem me pegam, velho. Não sei o que aconteceu aqui. Alguns centímetros depois. A rosta. Ai. Caiu uma pedra na minha caçambinha, cara. Na minha traseira, velho. Vai, vai. A água tá muito perto. Mas como que eu vou andar, mano? Com a rabeta quebrada assim? Nossa. Cara do céu, mano. É chuva de pedra. Cara, vai ser impossível. Vai ser impossível. Olha a água. Ah, mano. Vai ser impossível. A água vai engolir a gente. Meu parceiro, engolir. Engolir, 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 engolir. Papi, esse negócio tá caindo muita coisa. Quer um colchão aqui? Quer um colchão? Tá caindo pedra? Não, o colchão é de boa. O problema é as pedras. Nossa. Ai, calma. A geladeira na minha frente, tu viu? É frost free? É frost free essa aí. Olha aí. Tudo caindo, cara. Ai, meu Deus do céu. Cara do céu. Vem em mim, dó de rã. Olha a geladeira caindo, galera. Nossa, o celular é esse negócio aí. Ai, aqui embaixo ninguém pega a gente embaixo desse oco aqui, né? Não. O problema é que já acabou, né? É. Caraca, eu só vi você. Nossa, boneco de neve. Olha a minha velocidade, cara. Tô 150, ó. Ó. Nossa. A Dodge Ram é o melhor carro que existe, velho. Não, muito boa. Melhor que a Hilux, né? Cara, eu tô achando melhor que a Hilux. Tu acredita? Tô acreditando, porque... Como que tá você aí? Eu tô com a roda da frente quebrada aqui. Eu acho que eu vou precisar... Se me ajudar, eu trocar a rodinha aqui. Tá onde que tu tá? Tá aí? Eu vou te aguardar aqui. Nossa, tá vindo umas pedras atrás de você. Nossa, só vi aqui passando de longe. Corre, mano. Corre. Vamos parar aqui pra trocar a rodinha. Quer ajuda pra trocar a rodinha, Churubus? Quer ajuda pra trocar a rodinha. Vamos lá, ele. Eu não vou ajudar tu a trocar a rodinha. Vai, acelera essa chimbica aí, vai. Acelera, meu filho. Ah, mas chimbica é top aqui, pô. Chimbica. Ô, mano. Caiu? Nossa. Pineu na minha cabeça. As coisas não te acertando aí, né? Ah, e um pneu. Um pneu. Eu vou deixar você na minha frente, mano. Quero ver essa tragédia aí. Ai! Tu me jogou pro pau? Ah, lá, ele. Tô chegando aqui, ó, pra bater a tua rabeta. Nossa senhora. Oxi. Mas que batida forte que foi essa? Que hora que você me jogou lá em cima? Essa daí é a famosa arrajada. Arrajada, hein? Arrajada do papo. Mano, meu carro continua andando, cara. É indestrutível. Nossa. Vem, acelera, Churuba. Acelera. Tá andando, é que o meu não tava andando. Mano, a água tá andando, né? Ah, tá andando. Nossa, a geladeira. Nossa, me travou a roda. Não, meu carro é indestrutível. Desvia das pedras aí, mano. Boa. Mano, esse carro é muito forte, velho. Nossa. Eu só não gostei que ele parece um esquilo, né? É, olha isso aqui, galera. Ele continua andando depois de tá tudo quebrado, assim. Desviando dos obstáculos. Nossa senhora, cara. Tá tudo bem pra você? Nossa. Não, é muita... Olha as madeiras. Pra mim, teu carro tá igual um estilingue, mano. O carro dele ali, galera. Ah, eu ativei o mod rastro. O rastro? O rastro mod. O rastro mod. Ai, passei embaixo das... Não, era. Tá maluco? Ai, 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 ai. Nossa senhora, mas distraído. Não, vou até te aguardar aí, ô, Churubis. Alguns momentos depois. Não. Ô, ô, ô. Não vou... Não vou te jogar, não. Não vou, tô te endireitando aí pra você não cair. Tu não vai me jogar, não, velho. Vamos. Ai. Desvidos das pedras aí, ó. Olha os colchão. Não, eu tô tudo torto. Ô, meu carro é o mais indestrutível do planeta Terra, mano. Eu vou trocar de carro na próxima parada, hein, papo. Eu não vou trocar, mano. Tu confia que eu vou chegar o carro assim até o final? Eu vou parar aqui na casa do seu jefe pra trocar de carro, ó. Então troca aí o teu carrinho aqui, ó, meu parceiro. Nossa, nossa. Olha, ó. Mano, meu carro continua andando, galera. Olha esse aqui, ó. Mano, continua andando, cara. Eu não vou parar de usar nada aqui, vou morrer. Eu compraria muito fácil um carro desse aqui na vida real, mano. Muito fácil. Opa, me rendi ao NSX, hein. Tu tá de NSX aí, meu rei? Tô, tô de NSX aí. Em homenagem ao T.T. Ayrton Senna. Cara, esse carro era do Ayrton Senna, né? Era, só que o dele eu acho que era vermelho, não era vermelho. Cara, tu acabou de se esquivar de uma pedrada, de uma tora na tua... Você tá ligado que esse carro não tanca pedra, não, né? A Dodge Ram tanca? É, não é igual nem a Lux em Dodge Ram, mas qualquer coisa a gente pede uma... Não é Camaro Amarelo, nem muito menos Dodge Ram. É o NSX do Papo Churubes. Meu Deus do céu. Que merda, hein? Ô, tá ligado que eu posso passar em cima de você, né? Vai. Pode, eu posso passar em cima, mas agora só vai ver. E aí, mano? Quer me jogar? Dá uma rajada aqui em mim pra ver se tu consegue chegar perto de mim. Ó. Ah, tu acha que tu vai bater na amada de rama, parceiro? Bate, não bate? Bate mais. Ó, 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 tchau. Tchau, tu vai voar, né? Ó lá. Não tô doido, velho. Caraca, mano, eu passei embaixo de você, velho. Além de fugir de pedra e geladeira do céu, temos que fugir da água, né, mano? Não, e o pior que escureceu aqui, eu não tô enxergando nada na minha frente. Isso aí se chama, sabe o quê? É problema de visão, mano. Nossa, papo, desculpa aí, tá? É, problema de visão. A idade vai chegando, assim. Eu vou pegar o óculos escuro, que vai melhorar a minha visão. É, mano, é igual eu, 52 anos eu fiz semana passada. Meu Deus do céu. 52? É. A visão tá ficando... É, bro, velho. Oxi, por que que isso durou a minha traseira do nada? Durou o meu pneu, tu acredita? Meu Deus do céu. Ai! Bateu uma pedra no meu... Eu acho que eu vou pegar o Dodge Run de novo, porque esse carro aqui tá desmanchando. Eu te falei, mano. Pega o Dodge Run que é o array. Eu tô sem roda e tô passando tudo. Tô vendo. Tô vendo, tá passando tudo mesmo. Ai, não freia, não freia, não freia, não freia, não freia. Travei na árvore. Nossa, me salvei. Travei na árvore também, me salvei. Cara. Me salvei legal, me salvei legal. Olha onde que eu tô, olha pra baixo. Eu vi, você tava embaixo de mim ali. Tô na árvore também, mano. Papo, me rendi, me rendi a Dodge Run. Eu te falei, mano. Não adianta trocar de Dodge Run, velho. Ela é a mais insana. Nossa senhora, velho. Ela é sorte, né? Você viu? Deu sorte. Viu como que a Dodge Run deu sorte pra tu? Deu, nossa. Destruiu, mas tá... Nossa senhora. Ah, mano. Mas essas pedras, isso é um cão cuspando manga, né? Nossa. Cara, tu tem imã pra pegar pedra, né? Tem, você também tem, né? Você viu que você caiu também, né? Ah, só um cadinho, né? Eu vou continuar, porque aqui tem coragem. Vamos continuar o trecho. Aí, mano. Só você que chega em cima, lá no topo da montanha ultimamente, roubando, né? Aí, bate na tora. Aí, tá louco. Aí eu fico mentindo, aí é o que acontece, ó. Bate na tora. Vai, ó. Nossa senhora. Não dá certo isso aqui. Eu não consigo dar ré ainda. Como que ela anda, velho? Não, a minha tá andando ainda, velho. Tu tá andando com a sua ainda? Tô, eu. Então, vambora. Vamos lá. Sabe na tora aí, velho. Tá muito torto, velho. Não, 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 não. Vai te ajudar. Não, não me ajuda, não. Ganhando uma tora aí em cima de você. Nossa senhora, velho. Eu vi em câmera lenta isso, velho. Pô, para de bater na minha Dodge Ram aí, mano. Qual foi, mano? Ó, você que tá batendo em mim aí. Ela tá bonitinha. Vem, puxa, 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 puxa. Você não tá bem torto, não? Não, a minha Dodge Ram tá insana. Ela tá funcionando. Tá com o carburador queimando. Carburador queimando, mas o carburador não vem pra queimar, não? É, é. Ai, fugiu. Olha que sujo, cara. Olha, ó. Ai, caramba, caramba. Você tem uma, cara, é sujo, 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 sujo. É tora e sujeira dos churubis atrás. Lá, ele. Acelera aí, mano. Olha a pedra caindo aqui, ó. Ai, moça. Você acertou. Me acertou no... Ainda que foi um pneu, né? Não, e quebrou minhas duas rodas. O pior é que você tá andando. Eu tô com essas duas rodas quebradas. É, mano. Fugida. Tinha que restartar aqui. Como que tu colocou combustível dentro de um carro, mano? Tipo assim, combustível de avião. Na verdade é que esse carro tem dois motores, né? Tem motor de avião também. Aí você ativa o motor de avião. Ah, tem uma... A Dodge Ram é tão insana que tem até motor de avião. Eu coloquei, né? Eu falei pra colocar. Eu falei, nossa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você viu que essa Dodge Ram... Não sei se a tua é, mas a minha tem o bagulho pra pôr o guincho lá, né? É, a minha também tem. O ovo. Corre aí, mano. Corre aí que tá vindo as pedras. Ai. Achei que você me bateu. Eu já liguei o motor de avião pra... Não. Tu acha que eu sou sujo igual você? Nossa senhora. Eu vi você sendo engolido pelas pedras. Foi muito linda essa cena, velho. Muito lindo, velho. Ai. Moço, o que foi isso? Uma pedra me engoliu aqui, cara. Você é eu voando? Ai, caiu umas toradas na minha cara aqui, velho. Olha isso. Eu tô vendo. Vamos lá. Não, não. Calma aí. Calma que tem umas pedras. Ah. Moço. Caraca. Nossa, agora tu vai me sabotar, cara. Tanta torada na cabeça. Lá, ele. Vai, papo. Será esse negócio aí? Tá caindo muita torada aqui. Lá, ele. Lá, ele, cara. Lá, lá, ele. Como assim caindo torada, velho? É sério, assim. Ô, tu? Cara, eu fico dez anos jogando videogame pra chamar os churubis aqui pra fazer cair torada atrás. Que isso? Olha as toradas lá, ó. Nossa. Nossa, caiu nas toradas tudo. Você viu o tanto? Explodiu tudo. Eu vi, mano. Ainda bem que a gente tá de dó de rampa pra poder passar nas toradas, né? Nossa, as predas aí, ó. Mano, eu acho que a gente põe de parar essa água aí, velho. Ô, acelera. Vamos acelerar, acelerar. Aí, aí. Acelera. Ai, ai, ai. Eu voei, eu voei, eu voei, eu voei, eu voei. Eu tô voando. Você ativou o motor que eu coloquei pra você? Tô voando, tô voando, tô voando. Vai, ativa. Vamos tentar chegar numa parte mais alta que vai acabar o combustível. O combustível é curto. Vamos tentar chegar numa parte mais alta. Ai, ô, cara do céu. Eu não sirvo nem pra pilotar o avião, cara. Pelo amor de Deus, velho. Cara, pode passar na frente. Nossa, eu quebrei teu retrovisor. Mano, você cai e tora aqui nessa lama. Ai, cara, ainda bem que caiu do lado, mano. Você falou. Estourou meu pneu. Estourou meu pneu. Estourou meu pneu. Troca aí, troca aí, rapidão. Nossa. Nossa senhora, que tanto de madeira que tá caindo. Vai, acelera. Vem que eu te puxo. Vem, 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 vem. Nossa, o tanto de hora. Do guincho. Nossa senhora, velho. Eu tô sem o pneu, mas vambora. Tu vai andar sem o pneu? Vou, vambora. Não bate não. Sério? Não, não vou te bater não, mano. Só não vou conseguir usar o modo de avião lá, porque eu preciso de um pneu pra funcionar. Ah. Nossa senhora, a história caiu na cabeça do Churubus. Meu Deus, velho. Nossa, agora tu vai ter que trocar essas rodinhas aí. Troquei. Mano, se você não tivesse na minha frente, cara. Tu tá ligado que eu ia ter... Que elas iam ter me pego, né? Sim. Mas eu tava ali pra te ajudar. Até por isso você vai deixar eu ganhar, né? Eu vou deixar você ganhar? Não vai não? Vou nada, velho. Essa vitória aqui é minha. Nossa. Não, cansei de... Cansei, mano, de você ganhar de mim. Ai! Tu lançou uma história só pra me sabotar, né, seu sacana? Caraca, mano. Foi só falar que tu colocou uma história nem do lado. Nossa, vai ter coisa na minha cabeça. Vai nada. Fez a sombra aqui. Vai cair alguma coisa aí? Nossa, eu precisava arrancar a minha traseira inteira? Tu acredita que depois dessa batida aqui, a Dodd-Hun ainda tá funcionando, velho? Eu sei. A minha também tá. Tem papo, será? Será? Hum. Hum. Vamos, vamos, vamos. Vamos chegar junto, vamos chegar junto. Ai, que motor! Vamos trazer junto. Ai! Deu certo, cara. A hora eles te pegaram, eles te entouraram. Olha, a história caindo tudo, velho. Mano, o que aconteceu com o teu carro? Mano, sabe o que falta agora? Só falta que é uma história aqui na minha cabeça, cara. Aí vai fechar o vídeo com tourada na cara. Tourada de ouro. Vamos esperar 10 segundos pra ver se vai cair? Nossa. Nossa senhora. Tem que olhar a sombra no chão. É, eu deixo de tentar cair nela. Doze segundos depois... Nossa, velho, já... Vai cair em cima. Vai cair uma história em cima da gente. Nossa senhora, caiu em cima de você. Só falta cair agora em cima de... Caiu uma história em cima de mim. Vai cair em mim, quer ver? Nossa, que pedra. Nossa senhora. Pedra e toura, velho. Olha isso. Cara do céu. Não, mano. Meu Deus do céu. Véio, o que vocês gostariam de ver caindo do céu pra gente fazer uma fuga aqui no BNG? Comenta aí. Olha a história, galera, ó. Nossa senhora. Aqueles banheiros químicos, imagine. Fazer uma fugida dos banheiros químicos. Ia ser muito louco. Nossa, e a água chegou. Então, galera, comenta aí. Deixa o like, tá? Pra fortalecer. Passo no canal do Churubis também. Um abração aqui do Lipão. Cuidado aí com a onda gigante. Fui. E tchau, tchau.